A corrida foi cancelada? Eu preciso ajudar o meu pai. Mas você ainda poderá andar pelo Jardim, Elsie. Se importa? É claro que não. Quatro. Um, dois, três, quatro. Vrum, vrum, vrum. Ei! É a sua vez, filho. Papai, chamando o Zu. Alô? É a sua vez. Tá, desculpa, papai. Seis. Um, dois. Vrum, vrum, vrum. E ela vai vencer. Três, quatro, cinco, seis. Zu, você tem certeza que quer continuar jogando esse jogo? Não, tem razão. Eu vou pegar outro. Hum. O papai não vai notar se eu sair pra dar uma voltinha rapidinha no Jardim. Bizu? Mamãe? Eu... Eu... A vovó ficou bem impressionada quando eu contei que você desistiu da sua corrida pra fazer companhia ao papai. Ela vai te dar um pedaço a mais no bolo delicioso de chocolate. Oba! Ah, o papai tá esperando um novo jogo. Vamos ver, você tem na família do padeiro... A filha! Vrum, vrum, vrum! Zul! Ah, sim, a filha. Está aqui. É a filha do padeiro, filho. Não é a senhorita bacalhau. Opa! Por que você não vai lá fora e brinca um pouquinho com a Elsie? Mas e o senhor? Ah, eu vou ficar bem. Eu vou ler o meu jornal. Bolo de chocolate para uma ótima zebrinha. Obrigado, vovó. É um prazer, querido. Tudo bem, papai. Verdade. Não vou mais deixar a Elsie me distrair. Sabe, eu acho que o papai tá bem cansado. Eu acho que eu vou tirar uma soneca. Se importa se a gente terminar o quebra-cabeça depois? Tem certeza, papai? Uhum. Tudo bem. Então me chame quando acordar. Espere por mim. Ah, Azul, voltou pra corrida. Tudo bem, então. Em seus lugares. Preparar. Partindo.